Olá a todos, bem-vindos à leitura para setembro de 2024. Antes de eu começar com a leitura para o signo, vamos só falar deste sorteio que eu estou a fazer do Jardim das Bruxas, o Oráculo. Se quiserem participar, têm que comentar que querem entrar no sorteio, ok? Ok? Comentem e eu vou escolher uma ou até duas pessoas, vamos ver, para enviar este deck para vocês, ok? Já sabem, para leituras pessoais está tudo no meu website, abaixo na descrição deste vídeo e aqui também no ecrã. Podem ver e agendar uma leitura só para a vossa energia lá também. Tem as leituras do Etsy, na loja Etsy, que é só por mensagem. As outras no meu website é por vídeo gravado, como aqui, mas no Etsy é para quem não pode ter a de vídeo. Para as leituras de amor mensais, só do amor, aqui para os membros do canal, têm que se inscrever no canal e tornarem-se membros para assistirem. Têm aí tudo abaixo o link e no primeiro comentário eu ponho o link com o vídeo para os membros do canal, ok? E é isso, se quiserem também ver mais dos meus vídeos, têm que comentar mesmo que não querem, se não querem o deck, entrar no sorteio, comentem, nem que seja um emoji, ponham aí qualquer coisa nos comentários para ajudar o YouTube aqui a mostrar os meus vídeos a vocês e a várias outras pessoas, ok? É isso. Vamos então começar com as leituras para... Perdeu vocês, perdeu tudo. Perdeu a oportunidade, perdeu vocês, perdeu tudo. Muita energia de terra, ok? Eu acho que há alguém que quer abdicar de uma pessoa, de uma namorada ou de uma ex, para ficar com vocês. Só que não há... aqui há falta de confiança. Ator Sim, do Sagitário, bem-vindos à vossa leitura. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Bem-vindos, ok? Uau! Nova Casa, alguns de vocês vão decidir, mudarem-se, que é a melhor coisa que vocês podem fazer, ok? Porque deixam para trás uma situação, uma vila, ouvi uma vila, uma vizinhança má, um sítio mau, que não é... não vos faz bem estarem neste sítio, ok? Obviamente não vai ser para todos uma nova casa, mas para alguns de vocês têm que fazer aqui alguma... A casa é a nossa... Estou a ouvir o nosso destino, a nossa... Como é que se diz? A direção, a nossa direção, a nossa... Alguns de vocês estão a mudar aqui de direção, Sagitário? Há novas portas a se abrirem. Para alguns de vocês até vão mudar as portas da vossa casa, talvez dentro da vossa casa. Pode ser também uma mudança a nível de vocês construírem melhor coisas na vossa casa, ok? Terem coisas melhores, terem... Fazerem um... Rejuvenescerem a vossa casa, um tipo de renovação na vossa casa. E, you know, aqui também a casa é... Vocês andarem para a vossa... Para a vossa... Destination... Não estou a lembrar como é que se diz... Não é destino, é destinação... Destinação? Hum... Onde vocês estão a... É o sítio, é o nível de sucesso que vocês vão ter. É onde vocês estão agora a caminhar, ok? Em direção a essa nova situação. Por isso, pode ser literalmente a casa, pode ser vocês abandonarem situações que não são boas, até mudarem a vossa dieta. Para alguns de vocês têm a ver com... Desde que vocês mudaram-se para este sítio, começaram a comer mal. Sabem que há sítios assim? Há cidades, estados, onde a água não é boa, onde tem muitas lojas que põem coisas que não são saudáveis na nossa cara e quando vamos e temos fome, em vez de pegarmos as coisas saudáveis, pegamos as coisas que não são saudáveis, ok? Por isso, para alguns de vocês, é uma mudança a fazer uma dieta, a fazer uma mudança daquilo que comem. Coisas que não são saudáveis para vocês. Paciência que se vão curar. Até que temos estado a dar problemas de saúde, algumas coisas que comem. Está a dizer para ser pacientes, cura está a vir. Vocês têm sido, mas está a dizer para dizerem afirmações positivas, ponham nos comentários as vossas afirmações positivas para levantarem a vossa energia, aumentarem a vossa vibração e atraírem aquilo que desejam com afirmações positivas. Para alguns de vocês têm falado mal, até de vocês próprios, de como vocês se parecem, do vosso estado físico. Às vezes fazemos piadas até, mas essas palavras têm poder, ok? Ou pessoas que falam coisas sobre nós, a brincar. A brincar não é brincar, as palavras têm poder. E é importante. As palavras são feitiços, ok? Dizerem as palavras com convicção, mesmo que pareça que é uma piada, não é. Por isso, não só vejam como estão a falar sobre vocês mesmos, mas também o que vocês deixam que os outros falem sobre vocês. Está a dizer, virem as costas a esse tipo de pessoa que vos põe embaixo, mesmo que pareça que está a fazer uma piadinha, não tem graça nenhuma. Vocês têm o poder e a habilidade de resolver uma situação, de deixar esta situação para trás. Resolver a situação sobre a casa também, para alguns de vocês. E encontrarem estabilidade devagar, devagarinho, ok? Sagitário. Está a ver para vocês. Não sejam impulsivos. Olha, Roda da Fortuna. É. Alguém aqui pode ter desaparecido da vossa vida e digam assim, graças a Deus que foste. Com os amantes revertidos e o cavaleiro de fogo revertido. Porque isso vai-vos trazer mais sorte, ok? Ou alguém que está a deixar a vossa vida. A Roda da Fortuna está a virar a vosso favor. Isto nunca ia ser algo que vocês iam sentir que estavam a vencer. Iam sentir que estavam a ser amados. Ou até uma parceria a nível do trabalho que desapareceu, ok? Ou seja, uma oportunidade que desapareceu, ou um trabalho que acabou. Ou vocês pensavam que iam ter esse trabalho, que iam receber alguma promoção. É porque não ia haver sucesso ali. Se o divino removeu para vos dar outra coisa que está a vir melhor. Ok? Sagitário. Alguém que vocês estavam a nível romântico, num vai e vem, estava-vos a trair-se. Ou se vocês não conseguiam estar estáveis com esta pessoa é porque não era a pessoa para vocês. Tem aqui gêmeos, leão. Sagitário como vocês, Aries, Câncer, escorpião, peixe. Yeah, deixarem de olhar para essa situação como se fosse algo que vocês desejam, ok? Deixar para trás. É o que eu estou a ver. Deixarem de falar. Alguém que os deixou, deixou de falar com vocês. Deixou. Ou vocês não conseguiram nem comunicar com essa pessoa. Porque há mais opções para vocês. Há algo melhor. Há outra opção aqui que é melhor. E vai ser revelado a vocês. Até o porquê que vocês não conseguiram isso. Não conseguiram felicidade com alguém. Está a ser revelado. Alguém vos podia estar a trair. Ok? No amor. Alguém tinha aqui outra pessoa. Cinho de peixes também. Gêmeos, lumbro, aquário. Rei de ouro. Revertido. Obviamente, esta pessoa nunca se queria comprometer. Não havia estabilidade aqui neste trabalho. Sucesso, vitória a nível de vocês receberem até o dinheiro que queriam. Por isso, foi algo que vocês pensam que perderam. Que é uma perda má. Mas não, vocês vão ver que realmente é bom. Ainda bem que não entraram nessa situação. Outros de vocês, infelizmente, no amor, era alguém que estava a lidar com outra pessoa. E nunca teve intenção. Olha, o rei de fogo revertido. Nunca teve intenção de fazer vida com vocês. Ou ter estabilidade com vocês. Leão sagitário. Sinto que também vocês passaram aqui frustração. Seja no vosso trabalho. Pessoas invejosas. E alguém realmente aqui é inseguro. Porque vê vocês como bastante atraentes. Vê vocês. Vocês fazem com que esta pessoa fique insegura. E isso faz com que ele ou ela não vos trate bem. Ok? Não vos respeito. Não vos respeito. Não vos trate bem. Cavaleiro de copos revertido. É, deixar para trás. Porque isto não vai ao lado nenhum. E há aqui uma oferta que vocês iam ter. Mas não fiquem a chorar pelo leite arramado. Porque não era para vocês. No amor ou na carreira. Não era para vocês. Não vos ia dar estabilidade. Está a dizer para vocês. Está aqui uma situação nova. Ok? O imperador revertido. Temos aqui cinco de Ares. Alguém que era imaturo. O imperador e a imperatriz revertida. E o rei de fogo com a morte revertida. E o dez de copas. É, vocês estão a caminho da vossa felicidade. Depois de um período de muita confusão. De não saberem como vão ter esta felicidade. Como vão ter este sucesso. De muita demora. A nível romântico. De terem lidado com alguém que não havia futuro. Ainda pode estar a querer-vos pedir desculpas. Mas eu sinto que. Vocês já não vão aceitar. Essa pessoa mais. Porque rei. Rei não. Imperatriz e imperador revertida. Era alguém que vos punha numa energia baixa. A nível vibratório. Era uma pessoa que vos fazia. Até que vos afetava a vossa abundância. Afetava a vossa autoestima. Afetava o vosso potencial. Alguns de vocês engordaram. Também. Houve algumas perdas. A nível financeiro. Para vocês. Onde está esta felicidade. Com o 10 de copas aqui. Clarificar. 6 de espadas revertido. Onde está esta felicidade. Clarificar. 6 de espadas revertido. 6 de espadas revertido. Aos. 1 de espadas revertido. 7 de espadas revertido. 8 de espadas revertido. 8 de espadas revertido. Uau. É vocês. Ok. Esta felicidade está. Onde vocês têm medo de ir. 7 de espadas revertido. para trás e a felicidade e a estabilidade está lá, em vez de vocês estarem a sofrer desta maneira, vocês têm que ganhar coragem de deixar esta situação dolorosa que vos tem feito tanto mal, ok? Seja a maneira que vocês têm estado a comer, a maneira que tem-vos afetado, mesmo que vocês nem tenham noção, tem-vos afetado, tem afetado o vosso dinheiro, é um sítio, uma situação, algum hábito que vocês tenham, uma relação, uma casa até, tem-vos posto doentes, às vezes a casa até nos põe doentes, pode ter problemas, a casa, umidade ou qualquer coisa que vos está a pôr doentes, Sagitário. Deixarem de pensar muito e deixar esta situação para trás, não terem medo, ok? Vejo muita energia de overanalisar, mas vocês vão encontrar a paz a partir de agora. têm dito, ah, não, não posso fazer isto porque ainda vai ser pior, ainda vai ser... Na vossa cabeça tem andado aqui muita confusão sobre o próximo passo. Vocês têm estado na auto-sabotagem? E onde há tanta felicidade e a justiça aqui? O divino é dar-vos esta felicidade e a justiça, está com o julgamento a ser feita para vocês, para vocês serem felizes, ok? Alguns de vocês têm um sim de virgem, leão ou libra, a querer uma segunda chance com vocês. E para alguns de vocês esta é a pessoa em que vocês vão fazer a mudança que precisam de fazer, ok? Têm que fazer algum tipo de mudança para de serem felizes, ok? As coisas não podem ficar na mesma. Temos a rainha de copas, tem o rei de espadas aqui. Alguém que pode ter andado a espiar e não falar nada. Reconciliação. Alguém quer reconciliação com vocês? Celebração, evento, quer-se juntar a vocês em alguma festa, quer-vos levar a alguma festa. Isto parece que pode ser alguém que vocês vão a um tipo de evento juntos e há a oportunidade de se reconciliarem lá. Um evento público, social, público. Alguns de vocês conheceram-se numa festa e foi só uma noite entre vocês. Ou foi um flingue, proposta de casamento ou oferta de amor. Esta pessoa quer mais. Quer-se reconciliar, quer mais com vocês. Para aquilo que era. E vai confessar isso. Vai revelar alguns segredos que tinha. E alguns vocês já sabiam. Porque vocês são intuitivos ou já viram uma leitura que vos explicou isto sobre esta pessoa. Pode estar a fazer leituras também para ver se vocês estão solteiros ou são casados. Alguém podia ter-se terminado uma relação aqui. Mas está a especular a ver se vocês são casados ou solteiros. Alguém que quer... Nem tem que ser alguém do vosso passado. Podem ter só conhecido brevemente. E... E quer... Tentar... Ir a um evento onde vocês estão. Conseguir que vocês estejam lá para... Para ver vocês de novo e fazer-vos esta oferta de amor. Um relacionamento tóxico, ok? Mais uma atração magnética. Para alguns de vocês, obviamente, alguém precisa de coragem de beber para ter coragem de avançar. É alguém que tem vícios aqui. É isso que eu estou a ver. Para alguns de vocês, é uma pessoa que quer se reconciliar. E vocês, se ficarem, vão se magoar. Alguns de vocês não vão conseguir dar as costas a esta pessoa por causa da conexão à atração magnética que têm um pelo outro. Há sentimentos. Só que alguém que... Há distância entre vocês. E pode haver muito ciúme por causa disso. Merecer melhor. Merecem melhor. Alguns de vocês já sabem que... O melhor é abandonar esta situação. Viajarem. Mudarem-se. Conhecerem outras pessoas. Estarem bem longe desta pessoa. Vocês já sabem. E é isso. É essa a resposta. A resposta vocês já têm. Só que esta pessoa tóxica não quer que vocês façam isso. Vai-vos fazer uma proposta. Porque está a ver que vocês estão a mudar a vossa vida. Alguns de vocês estão a ver que vocês estão a mudar de casa. Está a ver que vocês estão-se a curar. Está a ver que vocês estão a fazer uma dieta. E a tornarem-se melhores fisicamente. Espiritualmente. A individualidade aqui. Que vocês parecem... Tiveram um glow-up. Mudaram. Estão-se a mudar. Estão a fazer mudanças na vossa vida. Que está-se a ver. Mudaram o vosso look. Mudaram a vossa maneira de vestir. Estão a brilhar. E é isso quando esta pessoa tóxica volta outra vez. Quando vocês estiverem a brilhar. Este imperador. E imperatriz revertida. Este é um casal que não se dá. Não se consegue dar. Expandir a vossa alma. A vossa consciência está a expandir. E compreendem a conexão com tudo e todos. Temos o São Germain. Que é o São Germain. Karma libertar. Esta é uma pessoa kármica. Autropassa aqui este drama. Cria o teu próprio caminho. Faz passo para boa energia. Alguém de vocês tem uma conexão com a Alemanha. Ou vão viajar para a Alemanha. Sagittário. Há um início. Em todo o fim. Ilusões são reveladas. E medos libertados. Isto é tipo a carta da lua. De fases e ciclos. Vocês têm tido muito medo de fazer esta mudança. Deixar isto para trás. E quase todos os signos têm energia de mudança. Isto é por causa. De Plutão. Que está a trazer. A destruir muitas coisas. Para começarmos de novo. Ok? De uma maneira melhor. Porque tem havido. Depende da vossa astrologia. Do vosso mapa. Mas muitos signos estão a ter esta energia de transformação. Yeah. Infinita abundância. Obstáculos são removidos. Apoio espiritual. E conexões que aumentam. Conexões boas. Que vos trazem sorte. Abundância. E dinheiro. Quando menos esperam. Quando precisam. Que nada vos vai faltar. Ok? Sagittário. Vamos então à leitura de amor. O que a Loela sente por vocês em detalhe. Vejo-vos lá. Tornem-se membros do canal. Fiquem bem. Tudo bom. Tchau, tchau. Tudo. Perdeu vocês. Perdeu tudo. Perdeu a oportunidade. Perdeu vocês. Perdeu tudo. Muita energia de terra. Ok? Torvígido. É. Eu acho que há alguém que quer abdicar de uma pessoa. De uma namorada. Ou de uma ex. Para ficar com vocês. Só que não há. Aqui há falta de confiança. E aí